Sem embargo, o passo de piso tem sido espetacular. Fabuloso, uma picadinha como ele gosta de fazer. Olha, atenção, lá vai Rafa, entra pela esquerda dentro da grande área e vai para a linha de cabeceira, cruzamento atrasado, Mitroglu, de calcanhar contra o adversário. Ainda mexe a jogada, está Mitroglu, vai tirar gol! Mi, 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 Mitroglu! Lá do Benfica! Mitroglu sozinho na cara de Cássio. Slábia teve tempo para lhe perguntar. É para a direita ou para a esquerda? A bola está no fundo da baliza. É o quinto, quinto, mão cheia de gols na Liga Portuguesa. Deixou, pois em... Deixou num companheiro. Está ali a manubrar e é o Gonçalo Guedes. Gonçalo Guedes a deixar no meio. Em... serve, serve para Pizzi. Pizzi pode ali meter velocidade no jogo. Combinado com o Rafa, Pizzi vai marcar, atirou a gola! Sensacional! Que grande jogada! De Pizzi e Rafa é gola! É tudo bem, Pica! É tudo bem feito! É uma combinação extraordinária de Pizzi. E Rafa com o Pizzi é esperado pela saída de Cássio. A picar e a fazer um grande gole, Eduardo. O facto de um grande passe da Rafa ali para servir Pizzi. Ele esqueirou-se entre os seus adversários laterais e centrais. E depois, à saída de Cássio, a picar o esférico ao posto mais distante, o posto direito do guarda-redes do Rio Ave. E sem qualquer problema, mas com grande suplexe a arrancar o 2-0 à beira do intervalo. Absolutamente genial!